Esse sábado o Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Carmelo realizou a abertura oficial da Espomonte 2023. Hoje é um dia muito alegre, muito importante para todos nós que moramos, vivemos aqui em Monte Carmelo, com a abertura oficial dessa grande festa, na verdade a maior festa do calendário festivo de Monte Carmelo. Nós queremos agradecer, agradecer ao nosso presidente do Sindicato Turval e a toda a sua diretoria por promover esse momento importante para a gente valorizar e agradecer aquele que faz a economia de Monte Carmelo de Irá, que é o homem do campo, que é o agronegócio. Este ano a festa completa 50 anos e o sindicato preparou várias atividades e shows com grandes artistas. É a 50ª exposição feita pelo Sindicato Rural e a gente fica muito feliz, uma abertura simbólica que a gente faz aqui, com toda a sociedade presente, toda a loja maçônica a qual eu pertenço, tenho muito orgulho, todos os amigos, precuaristas, agricultores que vêm aqui nos prestigiar nessa abertura simbólica da Espomonte. Que seja um sucesso, tentamos trazer um agrado de show que agrada todo mundo. Vimos que tamanha é a organização desse evento, parabenizar toda a diretoria do Sindicato Turval no nome do Duval e é com tamanha satisfação de saber que agrada de shows e também por ter concebido um dia para a nossa população, que é no domingo o show do Renan e Raí e vai ser uma das maiores festas da região e de Monte Carmelo já é a maior festa. E com a grade de shows, com a grade de eventos que estão programados, eu tenho certeza que essa será a maior Espomonte da história de Monte Carmelo.